Oi, eu sou o Léo e hoje eu vou falar sobre usar TV como monitor, como um PC game, como um... enfim, você usar uma televisão num computador, né gente? Isso antigamente era uma coisa meio que até inimaginável, né? Havia-se algumas discussões, alguns vídeos sobre isso na internet, pouquíssimos, mas era uma coisa que não fazia sentido porque as TVs, elas sempre tiveram um tempo de resposta baixo pra quem joga, pra quem usa computador, principalmente pra jogos, né? Pra consumir alguns tipos de conteúdos, precisa de uma baixa latência, um tempo de resposta muito bom, né? Precisa de uma frequência de hertz, né? Acho que é assim que fala, de imagem muito boa também. Então assim, o usuário gamer, o usuário que assiste um conteúdo bacana, enfim, um filme legal, ou que precisa de jogos e tal, ele precisa de uma tela muito boa. Eis que aí começaram a surgir os monitores, né? Hoje em dia tantos monitores que tem por aí de 200 mil marcas e com 300 mil coisas maravilhosas, características, compatíveis com placa de vídeo, etc, 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 etc. E hoje em dia, gente, assim, e aí no caso sempre foi assim, né? No caso sempre foi assim, né? Hoje em dia, agora não. Tá começando a surgir esse mercado gamer onde você consegue jogar na televisão. Você coloca a sua televisão e conecta ela no computador. Eu não tô falando de todas as TVs, obviamente, são poucas as TVs que têm suporte a esse tipo de coisa, de elas funcionarem e serem completamente sincronizadas e ter um funcionamento perfeito. Uma TV com um gabinete, com um computador, um CPU. Não são todas, obviamente, né? Mas é interessante ver que as marcas, elas estão dando voz pra isso. Isso está começando a acontecer, isso já tá virando uma realidade, já é uma realidade. Se você tem um dinheirinho a mais. E eu tô aqui com a opção, né? Que eu comprei agora no mês de agosto, né? A TV da LG, a LG C2, que é a LG Evo, né? É vai, a gente não pode falar que ela começa a crer coisa. Então, gente, eu tô aqui com a opção que ela tem todas essas 300 coisas, né? De características que normalmente você só vê em um monitor game e agora você vê em uma TV. E tudo isso funcionando maravilhosamente em um computador. Então, esse vídeo aqui não é pra eu fazer um review da televisão. É pra eu falar sobre como está sendo essa experiência de usar um computador em uma TV. É que era uma coisa que, aliás, era uma coisa que muitas pessoas já queriam. É uma coisa que muitas pessoas querem, mas não sabem se isso vai funcionar, se isso dá certo. Muita gente compra TVs mais baratas, acaba se arrependendo. Enfim, é uma série de coisas. Então, eu vou explicar aqui pra vocês tudo o que eu tô achando dessa minha experiência. Gente, uma das principais dúvidas de todo mundo é a questão de distância. Meu Deus, como é que eu vou usar uma televisão em um gabinete, não sei o quê. Isso daí é uma coisa que você precisa analisar realmente, né? Principalmente com relação ao tamanho da sua TV. A TV que eu estou usando aqui é uma TV de 42 polegadas. Eu, na minha cabeça, esse é meio que o limite. 42, 48 polegadas. Não podemos começar a entrar na casa de 55 polegadas pra cima pra se usar uma TV num computador. Por quê? Porque, gente, assim, isso vai da exigência de cada pessoa. Você pode botar uma televisão no seu computador até de 80 polegadas, se for o caso, né? Mas isso vai da cabeça de cada pessoa. Pra mim, eu consegui encontrar todas as características perfeitas de se usar um gabinete, um computador associado a uma TV. Que, no caso, seria uma TV com essa especificamente e algumas outras poucas, né? Nesse sentido. Então, começando pela distância. A distância, gente, eu tenho uma distância aqui pequena. Eu, inclusive, achei que ia ficar muito em cima da minha cara, mas não ficou super ruim nem nada. Olha só. Essa televisão aqui, ela está... Ó. Ela está a 50 centímetros do meu rosto. É bem pouquinho. 50 centímetros. E eu não vejo nenhum tipo de problema. Está sendo maravilhoso o uso dela. Não estou ardendo o olho, nem sentindo incômodo. Pelo contrário, é um campo de visão maravilhoso que eu estou tendo. Quando eu sento aqui e olho pra ela, eu tenho, assim, um campo que é perfeito. Eu não preciso ficar fazendo assim, diferente de quando a televisão... Quanto maior a televisão for, mais você vai ter que ficar distante. E mais você vai ter que ficar com o olho, com a cabeça mexendo pra cima e pra baixo. Entendeu? Então, eu já recomendo pra vocês. Se for pegar, pega de 42 polegadas. Outra coisa. Resolução, né? Geralmente, as TVs do mercado hoje estão tudo vindo 4K. Você precisa ter um computador, uma placa de vídeo muito potente pra você jogar, fazer suas tarefas diárias. Principalmente jogar, né? Você precisa ter um computador muito potente, com uma placa de vídeo muito boa, pra rodar a resolução nativa da televisão. Que é a resolução 4K. Isso aí você tem que ter em mente. Porque esforça mais, puxa muito mais do computador, exige muito mais do computador uma resolução de 4K. Que é normalmente o que vem nessas TVs hoje em dia. Tá tudo 4K. No mínimo, né? Que a gente já tá vendo, falado de 8K. Daqui a pouco vai ter mais do que 8K. Então, assim, é preferível, é correto que se você for usar uma televisão de 42 polegadas ou maior, você use no 4K dela, né? E você vai ter que ter, consequentemente, um computador muito bom. Porque ele não vai aguentar, principalmente a questão dos jogos, vai esforçar muito o computador. Né? As outras questões, né? Que é G-Sync, V-Sync, G-Sync, tempo de resposta baixa, hertz. Tudo isso é muito bom você analisar. As TVs mais antigas, elas têm uma frequência, acho que é de 60 hertz. O que significa isso? Que a tela, ela meio que embaça, não é embaça, ela dá uns cortes, ela não consegue acompanhar o mesmo sincronismo que tá sendo produzido na placa de vídeo, não consegue acompanhar isso, essa frequência na TV. Então, é o ideal, gente. É realmente, se você quer ter a experiência correta, perfeita, 42 polegadas, que a TV seja compatível com todas essas coisas, tá? Se você não comprar uma TV compatível com V-Sync, G-Sync, 1 milissegundo de resposta pra baixo, no mínimo 120 hertz, que é o caso dessa daqui. 120 hertz, gente, é o padrão hoje em dia, é o mínimo. E é muito bom, 120 hertz, tá ótimo. Tem mais, tem mais do que 200, tem mais do que 300 hertz hoje em dia, mas 120 hertz, se você já tiver, tá ótimo, não precisa mais do que isso. Então, é muito importante que a TV tenha todas essas características, porque senão você não vai ter a experiência mais adequada. Outra coisa, você pode usar uma TV de 50 polegadas e não colocar ela em 4K. Você pegar e colocar ela em Full HD, 1080p. Só que aí, claramente, você vai estar mexendo aqui e você vai ver que se você não for muito exigente, né, você não vai se importar. Eu sou muito chato. E você vai ficar vendo pixelizado, você vai, pixelizado assim, certas coisas, você vai ver que não estão tão nítidas, que não tá tão gostoso, não tá tão prazeroso de ver. Porque você vai estar usando uma TV que é em 4K rodando 1080p. Então, você não vai estar aproveitando os pixels dela, a resolução dela correta, entendeu? Então, é uma loucura, gente. Ou seja, eu tô apresentando a solução, mostrando uma coisa boa, eficaz, que realmente é muito boa, vale cada dinheirinho seu a pena de se ter, de se usar, que é uma tela dessa, né, como eu tô explicando. Mas, ao mesmo tempo, eu tô explicando que não é qualquer uma que você vai ter uma experiência realmente satisfatória, entendeu? Então, tem que analisar, tem que ver, né, e no meu caso aqui, que eu tô usando essa TV aqui, ela é uma OLED, né, uma TV OLED. É uma LG OLED Evo, inclusive, que já é a evolução do OLED. É um OLED um pouquinho mais tratadinho, com mais brilho, com mais etc, etc, etc. Gente, é uma experiência incrível. Eu tenho certeza que a experiência que eu tô tendo de uso, o meu dia a dia, o meu uso dessa TV, tá sendo, sem sombra de dúvida, a melhor, gente, experiência que existe. Ih, negócio de monitor. Curvo, de monitor game, de monitor não sei o que, sai fora. Não tem coisa melhor do que isso. Não tem. Ai, porque não sei o que, existe um monte de monitor aí. Eu tô falando pra quem quer pagar caro, tá, gente? Existem monitores caríssimos, coisas maravilhosas, lunáticas, e com preços surreais até, só porque é game, só porque é isso. Gente, uma TV dessa, OLED, é incrível você usar um trem desse no computador, gente. Você tem que ver, eu falo com meus amigos, jogar nessa TV, tá sendo como se muitos jogos que eu já jogava, e eu tô jogando agora nessa TV, a minha experiência tá sendo assim, como se eu tivesse tendo acesso a um jogo remasterizado, de tão lindo que é jogar em 4K e jogar com uma tela dessa OLED. Então, gente, vale super a pena sim, é perfeito, é maravilhoso você comprar, você ter uma TV dessa pra usar como jogo, só que é todo um combo, você precisa do computador bom, dependendo do tamanho da TV, você precisa sim de um espaço bacana. Essa TV aqui, como eu deixei ela bem encostadinha na parede, ela tem 42 polegadas, essa distância de 50 centímetros tá sendo super satisfatória pra eu usar, não tá me cansando às vezes, não tá sendo desagradável, enfim, de forma alguma. poderia ser um pouquinho maior, ficar 60 centímetros, 65 centímetros de distância, poderia, mas com esses 50 não tô sentindo nenhuma coisa negativa com essa experiência. E é isso, gente, perfeito, maravilhoso. Maravilhoso. É um universo que as pessoas precisam conhecer. E eu tô vendo que ninguém comenta sobre isso, e poucas pessoas têm TVs no lugar de um monitor, mas é, gente, sem sombra de dúvida, uma coisa que as pessoas, depois que elas começarem a aderir, que elas começarem a comprar, que elas começarem a correr atrás, elas nunca mais vão voltar atrás. Isso aqui é o futuro, principalmente pra nós, que vai ficar velha, já tá ficando velha, com as vistas tudo ruim, e nós precisamos dos três grandes pra nós enxergar na nossa frente mesmo. Ai, gente, jogar com essa tela é uma delícia. Que delícia, gente, vocês estão perdendo tempo. Vocês que têm acesso e querem comprar um trem bom, esquece o negócio de monitor game, de monitor não sei o quê, vai pra uma tela dessa, gente. E pra poder fechar o vídeo, né, um combozinho assim, que é uma experiência mais minha, essa TV é uma TV OLED. Gente, meu Deus do céu. Quantos anos, e quantos e quantos anos, a gente tem que esperar pra que as fabricantes tenham coragem de tentar enfiar uma tela OLED no monitor. Parece que uma tela OLED no monitor é a coisa mais difícil, mais impossível de se fazer no mundo. que fabricante quase nenhum faz. A gente só vê esse tipo de monitor com tela OLED lá fora, né, nos Estados Unidos, na Europa, etc. Aqui no Brasil é uma coisa inexistente até o tempo atual, né, 2022. Não sei, 2023 pra frente. É uma coisa quase que inexistente, uma TV OLED, um monitor OLED. Então, gente, se você quer ter acesso ao OLED, que é o que há de mais lindo, de mais gostoso, de mais perfeito, de mais atraente pros seus olhos, compra uma televisão dessa, gente, e te enfia ali como monitor, que é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Tá bom? Experiência mais do que suprema de maravilhosa, gente. Outra coisa, gente, como essas TVs são muito fininhas, né, hoje em dia, todas, não precisa nem ser OLED, ou sem ser OLED, ou sem OLED, tanto faz. Elas são muito fininhas, então a webcam que você for colocar, você vai ter que deixar ela bem posicionadinha, assim, bem presinha, né, com um suporte bem bacanazinho, porque acaba que, por um triz, ela não passa, né, ela não fica pegando na tela. E essa daqui, ó, eu coloquei um papel, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, ó, branquinha aí, ó. Eu coloquei um papel debaixo da webcam pra que ela consiga ficar na TV e não fique uma coisa muito estranha. Acaba ficando um pouquinho alto demais, a webcam, ela acaba tendo uma visão um pouquinho de cima de você, porque o monitor não é um monitor, né, é uma televisão, então a televisão, ela é alta, né, então acaba ficando meio altinho, mas coisa boba também, qualquer coisa você sobe a cadeira que vai ficar alta. Enfim. E pra encerrar o vídeo, né, pra pessoas especificamente que tem muita essa coisa de querer comprar uma TV OLED pra usar no computador, gente, isso, esquece isso hoje em dia, ah, isso é ok, porque vai queimar, porque vai dar burning, porque a tela vai encher de problema, esquece isso, gente. Problema hoje em dia, dá tudo com texto eletrônico, dá problema. Você pode comprar um trem de um milhão de reais e já vir com defeito, ou dar defeito daqui dois, três meses. Se der defeito antes de um ano, a garantia vai, né, resolver seu problema. Agora, questão de dar problema depois, é o que eu tô falando, pode dar qualquer uma. Essas televisões, elas evoluíram muito, é como eu tô falando isso aqui, é o Evo, né, a evolução do OLED. Então, ele já é muito mais bem tratado, muito mais, ela tem diversos mecanismos que fazem com que a tela não fique parada. Quando eu fiz o review dessa televisão aqui, inclusive, até falei isso hoje em dia, a não ser uma TV mais antiga, né, um OLED mais antigo, né, aí talvez eu não recomenda, não recomende tanto. mas essas OLEDs novas, gente, nossa senhora, outro mundo, outro mundo, gente. Elas têm mecanismos, quando você entra nas configurações dela, ela explica tudo, que ela mexe a tela sem que seja perceptível ao olho humano. Ela consegue mudar certos pixels e não atrapalhar a experiência do usuário para que ela tenha esse constante movimento, para que não cause o efeito burn-in ou dá problema. Fora isso também, ela tem um mecanismo que toda vez que você desliga, ela faz uma limpeza interna, dentro da TV, ela faz uma limpeza nos pixels, e isso também prolonga muito mais a vida útil. Eu tenho um amigo, inclusive, que tem tela OLED assim, e já usa há anos e anos na TV, também nunca deu problema, e olha que é a OLED mais antiga, não é nem essa novona perfeita aqui. Então, é uma coisa assim, é um novo mundo, que está chegando, que as pessoas vão conhecer, e graças a Deus, já estou tendo a oportunidade de conhecer, Deus me deu a oportunidade de me dar o dinheiro, eu comprei e eu estou usando, e eu estou amando, gente. Eu super recomendo para todo mundo que quiser entrar nesse universo de TVs em computadores, tá bom? Falei até demais, mas era um assunto que precisava falar, porque as pessoas não falam sobre isso aqui no YouTube. Então, fiquem com Deus, se inscrevam no canal se você não for inscrito, me ajuda muito, curte o vídeo, pelo amor de Jesus Cristo, comenta também, que eu sempre leio os comentários de vocês, e as minhas redes sociais estão embaixo, caso vocês queiram seguir, e a minha loja de perucas também, caso você tenha interesse, sintéticas ou humanos, link na descrição. Tchau, tchau, e fiquem com o God.